O Diário Oficial do Estado publicou a sanção da Lei de Origem Parlamentar que equipara os direitos dos portadores de fissura lábio-palatina ou anomalias crânio-faciais aos das pessoas com deficiência. Assim, os portadores dessas malformações congênitas passam a ter os mesmos benefícios sociais e garantias de acesso ao mercado de trabalho. Da mesma forma, outra lei de origem parlamentar sancionada pelo Poder Executivo inclui as pessoas com mielo-melingocele nessa mesma legislação protetiva. Também conhecida como espinha bífida, a doença é caracterizada pelo subdesenvolvimento do tubo neural, que desencadeia várias sequelas. As três principais são hidrocefalia, graus variáveis de paralisia e disfunção vesical e intestinal, com cada uma podendo acometer diferentes áreas do desenvolvimento do indivíduo.